Estamos aqui, navegando nas águas do Rio Negro, indo de Santa Velha da Cachoeira até as Pedras, onde as comunidades, muitas das comunidades, Ruta, Paré, vem pra cá, ficar acampado, pra ter perigo da noite ser acampado lá. Então é isso, navegando aqui. A gente já se engordou meio antes, aqui, pra... trabalhar bem com o barco deles. Aí estamos preparando a grana, e nós estamos em direção a outras pedras. E aqui é a Onda Grande, pessoal. O rapaz sabe o canal. Ali são outras famílias. Aqui é o Porto Sol, final da tarde. Rio Negro, aqui em São Gabriel da Cachoeira. E aqui é o Inss proporcionado, que é maravilhoso aqui. Uhul! É o INSS proporcionado, que é maravilhoso aqui. O Inss proporcionado, que é maravilhoso aqui. Fico por aqui e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!